Os Bambas Se jogue nessa dança, dança, quebra, quebra, mexa, mexa, aqui com os pães Se jogue nessa dança, dança, quebra, mexa, aqui com os pães Mas que clima diferente, essa dança envolvente É fácil de aprender, com os pães presta atenção, tira os pés do chão e vem dançando assim É fácil de aprender, com os pães presta atenção, tira os pés do chão e vem dançando assim Aqui com os pães Os Bambas Se jogue nessa dança, dança, quebra, quebra, mexa, aqui com os pães Se chove nessa dança, quebra, mexa Aqui com os mamas e se quer a gostar É só quebrar, viu? É só quebrar Mas que clima diferente, e essa dança envolvente É fácil de aprender, é só prestar atenção Tira os pés do chão e vem dançando assim É fácil de aprender, é só prestar atenção Tira os pés do chão e vem dançando assim Os mamas Xa, 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 xa Xa, 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 xa Xa, 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 xa Galha se chove nessa dança, dança Quebra, quebra, mexa Aqui com os mamas e se quer a gostar Valeu Rubinho, valeu os mamas Manda de jovem nessa dança Quebra, 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 quebra Aqui com o papai